Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação. Como vocês podem ver, o vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Gente, olha esses tecidos, olha isso, é um tecido mais lindo que o outro, gente. Todos os tecidos que eu recebi lá do Saia de Saia, a gente vai fazer projetinhos e já tem tudo aqui boladinho, né? Lógico que alguns eu quero sugestões aí de vocês, mas, gente, a princípio já temos aqui ideias aqui bem, né? Bem, já bem elaboradas aqui do que vamos fazer. Vocês estão falando muito que eu trago poucos modelos de blusas, né? Então, vamos fazer blusas aqui com vocês, tá? Bom, esses tecidos aqui todos, inclusive aviamentos, tá? São todos do Saia de Saia. Pra quem não conhece o Saia de Saia, é uma loja que vende tecidos, aviamentos, vendem as roupas prontas, tem cada peça linda, se você não sabe costurar, vende sapato, vende bolsa, vende... Gente, assim, ó, se você sabe costurar, lá é o paraíso. Se você não sabe costurar, lá também é o paraíso, porque tem de tudo dentro da loja, entendeu? Então, gente, vale a pena. Se você morar perto de alguma das lojas físicas, vale a pena você ir na loja física, tá? Gente, eles têm duas lojas físicas. Uma fica em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Então, se você mora perto aí de uma dessas duas, vai na loja física. Josi, eu moro longe, não dá pra mim ir. Não tem problema, você pode comprar pelo site e pelo WhatsApp. Vou deixar passando aqui o WhatsApp da Rô. Ela é um amor, ela atende vocês aí rapidinho. Vocês falam que vocês querem que ela manda foto pra vocês de tudo. Então, se você ficar com alguma dúvida, entrou no site e ficou com alguma dúvida, manda um WhatsApp pra Rô, que ela atende vocês aí, tá? E esclarece todas as dúvidas de vocês. Toda semana chega novidade lá no Saia de Saia, tanto de tecidos como aviamentos. E também, agora, eles estão com umas coleções de peças prontas, pra quem não sabe costurar aí, gente. Vale super a pena. Outra coisa que é legal também ressaltar é que, de vez em quando, estão tendo alguns bazares lá na loja de Sorocaba da Chutes. Então, gente, acompanhem aí as redes sociais do Saia de Saia pra vocês ficarem atentos quando rolar esses bazares, porque vale muito a pena. Se você ficar com alguma dúvida da loja e do Saia de Saia, pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode me enviar por e-mail, tá? Bom, chega super rápido uma dúvida que vocês têm sobre a entrega. Eu não sou de Sorocaba, muita gente acha que eu sou de Sorocaba. Eu não sou, gente. Eu sou de Campinas e não é muito perto, não, de Sorocaba, tá? Então, eles postam... Olha, pra vocês terem ideia, eles postaram na sexta-feira à tarde esses tecidos pra mim. Chegou no sábado de manhã. Até eu fiquei impressionada. Nossa, foi muito rápido. Eles mandam pelo correio e eles mandam pra todo o Brasil. Não sei se manda pra fora do Brasil. Eu sei que eu tenho algumas seguidoras aí de fora. Se você ficar interessada, me manda aí no particular aí um e-mail aí que eu converso com eles pra ver se eles enviam pra fora. Eu acredito que eles façam o envio, sim. Tem que ver se compensa o frete, né? Bom, então, chega agora de falar e vamos mostrar tecido por tecido pra vocês e falar quais são as minhas ideias aqui de projetos pra esses tecidos. Se vocês tiverem alguma ideia que, ah, tocou meu coração, eu mudo e faço, tá? Vocês sabem que eu sou assim, né? Eu falo que eu vou fazer uma coisa e acabo sempre mudando, né? Então, porque às vezes vocês me mandam alguma ideia que eu acho que fica mais legal com o tecido e aí eu acabo mudando aí no meio do caminho. Bom, o primeiro tecido que eu vim mostrar aqui pra vocês é este musseline. Ele é degradê e ele é barrado duplo, tá? Ele tem esse barrado aqui, olha, dos dois lados. Gente, isso daqui pra fazer vestido fica a coisa mais linda do mundo, mas tem que ser aquele vestido com bastante tecido, sabe? Ai, eu acho lindo, maravilhoso. Cara de rica, sabe? Porque ele é transparente, tá vendo? Então, você tem que pôr forro nele pra fazer. Mas, qual a minha ideia pra fazer com esse musseline? Eu tenho um metro e meio dele, tá? Eu pensei em fazer... Gente, eu comprei essa blusinha aqui, nem sei aonde que eu comprei. Na C&A. Quando você compra pela internet, eles tiram o preço, mas eu paguei R$99 nessa blusa. Tá vendo? Ó, nunca usei, né? Vocês podem ver aqui, já faz um tempo que eu comprei, nunca usei. E olha que graça, só que ela é de tule. Ela é um tule, tá vendo? Aquela malha de tule. Eu pensei em fazer com esse musseline, este modelinho de blusa, olha, tá vendo? Super simples de fazer, só que essa daqui ela é bem curtinha, tá vendo? Eu pensei em fazer um pouco mais compridinha, mas com essa manga aqui, ó. Gente, isso aqui é muito fácil de fazer. Ai, Josi, por que você pagou R$100 numa blusa dessa? Não sei, gente. Não sei por que eu paguei R$100 numa blusa dessa que até eu não me conformo. Tá vendo? Ela tem lastex aí. Ó, ela fica toda fluida e nunca usei. Gente, eu nem falo nada pra mim mesma, porque... Realmente eu fiz umas compras aí nessa pandemia que só por Deus, sabe? Quando você compra e você fala, eu não acredito que eu paguei isso nessa blusa com, sabe? Tipo, sendo o que você faz. Ela é toda de lastex, ó. Então, o que que eu pensei? Em fazer esta blusa aqui, este modelinho, um pouco mais comprida, tá? Com este musseline aqui. O que que vocês acham? Eu acho que vai ficar muito legal. Eu pensei em fazer o corpinho, né? Com esta parte aqui das rosas. E a manga, eu pensei em fazer aqui, olha. Com esta parte, né? No rosa, assim, sabe? Ai, gente, eu não sei. O que que vocês acham? Me digam o que que vocês acham de eu fazer este modelinho de blusa. Super tendência, tá? Este modelo de blusa. Ou se vocês acham que... Porque lá no Saia de Saia tem este mesmo tule em várias outras cores, tá? Então, eu poderia depois, numa próxima vez, aí pegar o tule e fazer com o tule mesmo. Fazer uma réplica bem, bem igual, né? Com o mesmo tecido. Mas, não sei, eu tinha pensado em fazer com este musseline, este modelinho aqui de blusa que eu... Eu achei que ela ficou super linda. Só que eu achei que ela ficou um pouco curta. Então, você tem que usar... Eu não gosto de mostrar barriga, né? Então, você tem que usar com uma calça muito cintura alta. E, sei lá, pensei em fazer isso. Me diz aí o que que vocês acham. Aí, pensei em fazer o que? Tá vendo? Que ele é puxado pro tom de azul. Olha. Pensei em fazer um modelo de Saia com esta malha, que eu já vou falar que malha que é, pra usar junto, gente. Imagina! Se não vai ficar maravilhoso. Olha que lindo. Então, pensei nisso. Me falem, por favor, o que que vocês acham. Bom, vamos para o segundo tecido. Já vou falar agora, então, desta malha que você... Acabei de falar, né? Que eu estou pensando em fazer um modelo de Saia pra poder usar com a minha blusinha ali que eu quero fazer, tá? Esta malha aqui é uma malha prada. E, gente, nunca trabalhei com esse tipo de malha. Olha o brilho disso. É um azul. Ela não é transparente. Ela é bem encorpada. Olha o brilho disso. Gente, eu fiquei chocada com essa malha. É novidade lá no Saia de Saia. Tem outras cores. E, gente, sério. Isso daqui é maravilhoso. Eu, sério. A hora que eu recebi, eu falei, gente, que tecido maravilhoso que é esse. Aí, quando você recebe um tecido desse, você já fica pensando em fazer, tipo... Não, acho que eu vou fazer uma calça. Não, acho que eu vou fazer uma tacão. Não, vou fazer uma saia. Sabe quando você quer fazer tudo com o tecido? É tipo assim. Esse tecido aqui é maravilhoso. Eu pensei em fazer um modelo de saia. Eu confesso que, por mim, eu faria uma saia o quê? Uma saia Godet, né? Mas, gente, eu faço tanta saia Godet aqui no canal. E mesmo eu fazendo um monte de saia Godet, vocês ainda têm dúvida de como fazer saia Godet. Isso que eu fico bastante impressionada. E olha que eu já trouxe vários métodos, né? De fazer saia Godet. Mas, enfim. Eu usaria mais se fosse uma saia Godet total. Gente, vai ficar maravilhosa. Ó. Deixa eu ver. Quer ver? Vamos ver mais ou menos o comprimento que ela ficaria. Ah, gente. Vamos fazer uma saia Godet? O que vocês acham? Me incentivem a fazer uma saia Godet. Olha, dá pra fazer uma saia Godet total. E ela vai ficar num comprimento assim. Não vai ficar curta, sabe? Ela vai ficar meio midi. Ó. Ela vai ficar... Quer ver? Vamos medir que eu já sei mais ou menos o valor da minha cintura. Ela vai ficar uma saia mais ou menos... Gente, isso aqui numa saia Godet, ó. 64 centímetros. Ela vai ficar meio midi. Vai ficar bem... Pra mim, ela vai ficar assim no meio da canela. Vai ficar lindo, gente. Me incentivem aí a fazer saia Godet, por favor. Olha, pra usar com este tecido aqui, com a blusa que eu quero fazer. Olha isso. Gente, por favor, né? Ai, meu Deus. Ai, eu vou fazer uma saia Godet. Vou pensar em um jeito aí de trazer... Eu não sei. Algum jeito mais simples do que eu já trouxe. Porque olha, tem uma saia Godet que eu ensino vocês a fazerem em 5 minutos. Só que ela deu muito bafafá essa saia Godet, né? Então, gente, esse tecido tá me dando choque. É... Eu vou pensar em algum jeito de trazer uma saia... Algum jeito de explicar mais fácil. E eu vou fazer uma saia Godet total. Porque ela vai ficar maravilhosa nesse tecido. Vocês não têm noção. Ela vai ficar com volume, esse tecido aqui. Vocês vão ver que maravilhoso que vai ficar esse conjunto que eu quero fazer, tá? O próximo tecido é essa cambraia de algodão. Toda de cerejinha. E eles me enviaram os botõezinhos pra gente usar. Olha, gente, que coisa mais fofa de coração. Então, tem aviamentos lindos lá. Então, vale a pena, gente. Deixa eu guardar aqui no saquinho. E essa cambraia, olha esse tecido. Esse tecido, ele é um pouco transparente. Então, se você for fazer, sei lá, um vestido, você tem que usar fogo, tá vendo? Que ele fica um pouco transparente. Não tem elastano, tá? E eu pensei em fazer um modelo de blusinha, esse daqui, de alça. Apesar de eu não usar muito, mas eu pensei em fazer bem princesinha, bem bonequinha, sabe? Com talvez um tecote princesa, sabe? Algo do tipo. Mas de alça, apesar... Eu ia fazer com uma manga meio bufante, mas tá calor, né? E vocês querem blusas mais... Como eu já vou fazer a outra ali, né? Que já vai ter a manga mais bufante. Então, eu pensei em trazer uma de alça. Então, eu acho que eu vou fazer uma de alça, toda embutida, tá? Com os botõezinhos na frente. Mas, não sei. Pensei em colocar ou ilhosa atrás pra fechar nela. Deixar um pouquinho mais diferentona, com os botõezinhos na frente falsos, né? Ou um zíper atrás. Não sei, mas eu pensei em fazer uma blusa meio estilo princesinha aí. Me falem o que vocês acham. Bom, o próximo tecido, na verdade, tem dois tecidos aqui. Por quê? Porque eu vou fazer um projeto só com os dois. Uma viscose normal, que é esse daqui. É uma viscose um pouco mais leve. Ela tem um pouco de transparência. E essa daqui já é uma viscose um pouco mais encorpada, que chama viscose cridélia. Ela não é transparente, essa daqui. Ela já é mais encorpada. Deixa eu ver. Não, não tem elastano, mas ela já é bem mais encorpada. Gente, o que eu queria fazer? Na verdade, eu queria um tecido assim, listra e poá. Mas, eu queria fazer uma calça, uma perna de cada, tá? Sim, queria, gosto. Sei que é maluco, mas eu gosto. Mas, não tinha do mesmo tecido. E esse daqui, ele é um pouco transparente pra fazer calça, tá? Então, o que eu pensei em fazer? Um macacão. Aí, eu faria a calça de listra e a parte de cima de poá. Ou, talvez, uma calça e uma blusinha separada. Não sei também, sabe? Daí, a gente pode pôr até um cintinho aqui pra quebrar o tom, colocar um cintinho colorido aí no meio. Mas, eu pensei em fazer algo desse tipo aí, desse macacão ou calça e blusa. Mas, eu quero usar os dois juntos, que também é uma forte tendência isso, tá? Na verdade, já tá desde o ano passado. Eu acabei não trazendo pra vocês, mas agora a gente vai. Eu sei que tem pouco desses tecidos lá no saia de saia. Então, já corre pra comprar. Porque, quando eu fui pegar, já tinha pouca quantidade, tá? Então, já corre. Porque, gente, isso daqui tá difícil. Tá difícil de achar essa composição de listras e poá no mesmo tom, sabe? Então, a princípio, são esses os projetos que eu quero fazer aqui com vocês. Então, é isso, pessoal. Eu fico aguardando sugestões de vocês aí. Me falem aqui se vocês tiverem alguma sugestão com os tecidos. Se vocês quiserem me enviar fotos de algum projeto legal aí pra gente fazer, me manda por e-mail, porque aqui embaixo nos comentários não tem como mandar foto, né? Então, me manda por e-mail ou posta no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp. É isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês, então, num próximo vídeo, aonde eu já vou estar confeccionando uma dessas peças aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.